Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e algo que estava para impulsionar o preço do Bitcoin, algo que poderia ajudar muito o processo todo, acaba de ser adiado, realmente. Vamos comentar sobre isso, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo, isso ajuda bastante. Então a gente sabe que existem a todo momento os fundos que tem exposição a Bitcoin. Então você não está comprando diretamente o Bitcoin, você está comprando uma espécie de índice, você está comprando uma espécie de vale Bitcoin que não pode ser trocado por Bitcoin, é só uma exposição mesmo, é só um índice. Só que você fala assim, mas por que eu vou ter um fundo de Bitcoin e se eu posso comprar a bodega na Binance, se eu posso comprar a bodega em qualquer lugar, qualquer corretora ou com vendedor P2P. Para quem já entende do mercado, realmente não faz sentido. Realmente é mais caro porque você vai pagar a taxa de administração do fundo, enfim, e no fim das contas não faz o menor sentido. Só que existem muitos investidores do mercado tradicional que não sei se tem medo do Bitcoin ou eles querem estar com tudo 100% regulamentado. E se você tem Bitcoin e o Estado coloca novas regras para o Bitcoin, você vai ter que se virar. Só que se você contrata uma empresa que mantém Bitcoin para você ou que, na verdade, as empresas que trabalham com fundo de investimento nem mantém Bitcoin, elas ainda contratam o serviço de uma outra empresa que vai custodiar esses Bitcoins, vai guardar esses Bitcoins. Então, você tecnicamente vai esperar só que a empresa se adeque, você não vai precisar se adequar. Não é um trabalho seu, é um trabalho dessa empresa. E muitos investidores institucionais, os investidores mais tradicionais, eles preferem trabalhar com fundos. Só que até então a gente não tinha nenhum fundo direto de Bitcoin, que fosse uma exposição direta. Ou seja, uma cota desse fundo ou algo assim seria equivalente a exatamente um Bitcoin. A gente tinha fundos de Bitcoin com contratos futuros, com outras modalidades que tinham uma conexão com o Bitcoin. E a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários Norte-Americana, o órgão regulamentador lá da gringa, eles estavam aí avaliando uma possibilidade da aprovação de um fundo. Eles sempre ficam nessa de chove no molho, chove no molho. E agora, o que aconteceu? O que aconteceu? SEC dos Estados Unidos adia a decisão sobre ETFs de Bitcoin à vista, da BlackRock, Invesco e Bitwise. Ou seja, tinham três empresas solicitando e eles adiaram as três. O governo norte-americano está trabalhando contra as criptomoedas, daí eu não tenho a menor dúvida. Porque eles deixam uma prioridade zero para aprovar qualquer tipo de coisa. Quando eles querem que uma empresa venha a se regulamentar, não tem tempo nenhum. Aí você já está cometendo crime, eles vão lá e processam. Dane-se, tá ligado? Não existe um tempo para a empresa pensar e se organizar em relação a Bitcoin, criptomoedas e tudo mais. Agora, quando é para ele tomar alguma decisão, aí ele adia a vontade, demora o tempo que quiser. É o típico governo sendo governo, Estado sendo Estado. E a gente sabe que o Bitcoin, ele é a descentralização, a personificação da descentralização. Ou seja, é o extremo oposto do que o Estado é. O Estado tem lá a moeda centralizada, que ele pode imprimir quanto ele quiser, ele pode ver quanto dinheiro as pessoas têm na conta, ele pode tirar ou bloquear o dinheiro de alguém. Agora, quando você tem Bitcoin, cara, é um risco muito grande para o governo. Por quê? Você pode auditar todo o Bitcoin. Quando é moeda do Estado, você não pode auditar, você tem que confiar no Estado. Quando é o seu Bitcoin, você pode auditar. Você vai ter um determinado grau de anonimato que vai impedir que o Estado, ele veja quanto dinheiro você tem na conta, muito menos bloquear seu dinheiro, ele não vai conseguir. E tirar o dinheiro da conta também não. Então, os caras ficam desesperados, batem um frio na barriga e eles tomam esse tipo de atitude aí, diga-se de passagem, atitude de merda, né? Então, com isso, a gente vê que o Bitcoin, eles sofrem um atraso, né? A valorização dá uma retida quando esse tipo de coisa acontece. Então, eles vão adiando, 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 até a notícia ter cada vez menos impacto no preço, aí eles vão lá e dão a autorização. É sempre assim que funcionou e aparentemente nada mudou.